É, esposa do pastor que deu boa noite ao irmão. Ah, e a esposa dele? Aquela história é muito engraçada. Boa noite. Boa noite, vai! O cara foi disciplinado porque foi boa noite, não deu a paz do Senhor. Tem que falar a paz do Senhor, né? É, senão dança. Eu esqueço direto isso. É, né? Mas graças a Deus você vive num lugar onde boa noite é... Tá tudo bem. É pertinente se não for de manhã cedo. E nem ao meio dia. É, eu vim da terra do e aí, velho, qual é a boa? E qual é a boa que cabe em todo horário. Continua em mês que você tá universal. Atemporal. É. Ah, sim. Aí ele escreveu assim, o grupo que saiu com o irmão ofendido... Ah. Porque tem um grupo. O grupo do boa noite. O grupo que ficou com o irmão ofendido. Aham. Ele reuniu o grupo, não foi? Foi, o grupo. E o marido pensou em divórcio. Olha, olha a onda. Olha que louco. Olha a paz. O marido tinha pensado em divórcio. O pessoal que ficou com o irmão ofendido, porque ela chegou na igreja e ela deu boa noite, não a paz do Senhor na porta da igreja. Aí esse irmão Emo, que eu chamei ele de Emo, começou a chorar. Chorar. Chorar, lembra? Chorar. Ela deu boa noite, boa noite. Aí dividiu a igreja sem ficaram com ele. Aí o marido dela, que é o pastor, disse, eu quero me divorciar de você, porque tu és um tropeço na minha vida. Ficas dividindo a igreja, dando boa noite. Escandalizando os irmãos com boa noite, ao invés de os edificares com a paz do Senhor. O que que ela diz? O grupo que saiu com o irmão ofendido, quer invadir a igreja hoje na reunião de oração, querendo o confronto. O que é isso? A briga entre a paz do Senhor e o boa noite? Vai ter pau hoje. Vai o povo da paz do Senhor brigar com o povo do boa noite? Exatamente. Eu não acredito, gente, vocês acreditam nisso? Eu, Caio. Querem invadir hoje? Não, não é possível. Vão invadir a igreja hoje na reunião de oração. Olha, eu nunca perguntei isso. Nesses quatro anos de papo de graça. Onde é que isso fica aí? Vamos lá, congrega. Que endereço é esse? Que cidade é essa? Que endereço? Eu nunca tive essa curiosidade. Hoje eu tive. Vão sair no pau. A congregação da paz do Senhor, que saiu ofendida, em nome da paz do Senhor, vai invadir o culto do pessoal do boa noite, para fazer um FC entre esses dois estilos. Estilo boa noite versus estilo a paz do Senhor. Isso, vai ter prova. Vai acontecer hoje. Um empate. O octógono do culto desta igreja, minha irmã. Reunião de oração. Minha irmã, não apareça. Por favor, não apareça. Mas ela é esposa do pastor. Não, não apareça, não. Não entre nessa, não. Sabe? Ou então faça o seguinte. Faça um cartaz, uma faixa, e bote lá na porta da igreja assim. A paz do Senhor, irmãos. É, cara. Isso. Escreva-se embaixo. Boa noite. E boa noite. Boa noite. Tô brincando, querida. Ah, eu não acredito. Não acredito que, meu Deus, o estado é esse. Demais. Ó, amanhã escreve pra gente aí, que a gente tá querendo saber o resultado do fight. Que história é essa? Resultado do fight. Que história é essa? A briga entre... Fight da oração. A paz do Senhor e o boa noite vão se enfrentar hoje à noite. Fight de Jesus tem poder, Caio. É, né? SJTP. É isso aí. SJTP.